Eu sou o Milton Leite, acompanhado da já conhecida e mafiosa voz e dos comentários ácidos do grande Mauro Bet. Ácidos básicos, química, física, o SPB é sempre um prazer estar com você, grande Milton Leite. Hoje é dia de jogo muito importante, falamos do estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido Morumbia em São Paulo. Alô amigo ligado no futebol, hora de acompanhar as emoções de São Paulo e Milan. Hoje é a velha história de Davi contra Golias, uma parada duríssima, mas também uma ótima oportunidade para ver como o time se sai contra adversários de maior envergadura. Cícero Ronaldo. Está ali esperando na área, alguém vai ter que ficar no cancote dele, não pode ficar livre não. Subiu alto demais. São Paulo, 1 a 0. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse, está marcado, está acercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Cross. Messi. Passe rasteirinho, beleza. Que linda defesa do goleiro. Maravilhosa defesa do goleiro. E esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Ganhou por cima, de cabeça. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Sensacional o passo, vem coisa boa por aí. Um grande drible, ele vai para cima. Não sei não, estou achando que esse passe aí está concreto demais, hein. E agora, grande chance para ele. Que bolaça. Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte, porque estava mal posicionada. Banega. Schmeinsteiger. Está certo, está saindo pelo chão, dificulta a defesa. Espetacular, Ronaldo. Agora está tudo igual de novo. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo para essa equipe. Manter esse foco, essa bola, para buscar vitória. Um a um é o placar do primeiro tempo. A bola já está rolando no segundo tempo. Tomou a bola na hora certa. Subiu alto e tocou de cabeça. Vai entrar. Gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. O cruzamento foi excelente. Ele aproveitou. Olho aberto, técnica, força. Belo gol de cabeça. E eles estão ganhando por um gol. Gol! Saltou e tocou de cabeça. O goleiro defendeu. Uma defesa sensacional. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tem que abrir a jogada na esquerda. Olha que cruzamento está sendo feito. Agora é com o Ronaldo. Hovens. Belíssima bola pelo alto. Inteligente a jogada do garoto. Foi uma boa finalização. Faltou pouco para entrar. Que bolaça. Gol! Agora eles estão dois gols na frente. Um passe rasteirinho. Beleza. Hovens. O goleiro sempre tem que estar na hora certa. Rafael. Meu Deus. Que chutaço. Essa era a chance dele aumentar a vantagem. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perder um gol que não se perde. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Rouveu. Acabou. Fim do jogo. Apesar de todo o esforço, a equipe não conseguiu o resultado. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. O Milan mereceu perder. Porque tomou um gol logo no início e parecia que tinha acabado o mundo. O Armageddon. Não é por aí. Não pode se perder desse jeito. Acabou perdendo o jogo.